Boa noite, aqui do canal Tubarão Leque Londrina Mais uma notícia do canal aí, vai se inscrevendo no meu canal Essa notícia é da hora, se inscreve, deixa aquele like Ajuda o canal, você é louco, você é louco da cabeça Você é louco da cabeça, o youtuber ali O youtuber de Londrina, conhecido como Mike021 Se perdeu numa curva lá na zona norte, aqui em Londrina Zona norte, aqui em Londrina, lá ó Zona norte, perto daqui, pertinho daqui, lá perto do estado do café Num bairro lá, ele se perdeu na curva Ao invés dele fazer a curva, não, ele quis ir reto Ir no reto, o que ele encontrou na frente? Subiu o canteiro e pegou, logicamente, um poste Um poste de iluminação pública E acabou com o seu áudio Áudio, áudio Acabou com a frente do seu áudio Isso é um prejuízo, um áudio de cento e poucos mil Você é louco da cabeça Eu não sou louco da cabeça pra fazer uma cagada dessa não Eu não tenho dinheiro Quem tem dinheiro Você é louco, bicho Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau Se inscreve no canal Tubarão Leque Londrina E deixa seus comentários Que ajuda o canal a crescer Tchau 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 Tchau